Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Contra a cristalina, tem toda a inocência Eu quero você, Jair! Vem, oh meu bem, eu não chorei mal Vem, oh meu bem, eu não chorei mal Eu não chorei mal pra você Vem, oh meu bem, eu não chorei mal Eu não chorei mal pra você Vem, oh meu bem, eu não chorei mal Eu não chorei mal pra você Eu não lembro de te encaminhar Já vi, vi no olhar E junto com as reis e seu O teu olhar vem de encontro a frente O meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você do fundo de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo imaginar O que fazer quando te encontrar E se eu fizer, o que vai acontecer? Será que é a dúvida de entender? Primeiro se eu for eu vou tentar Eu vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui e te sei Vem, oh meu bem, eu não chorei mal pra você Eu não sei tu por dentro Eu vou fazer essa que eu te canto agora Abra os braços, vem Hoje quando eu saio Eu sei que você chora Eu fico em casa só com duas horas Eu não sei o tempo que demora Eu fico em casa Eu não sei o tempo em casa Eu não sei o tempo em casa Com os braços de minha voz Ai, que lindo! Ai, maravilhosos!